Olá pessoal, eu sou a Gi Quintino, educadora criativa da TRANS. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre as novas técnicas de morena iluminada, free hands e como conseguir o louro da moda. E hoje eu estou aqui com a Mariana, que decidiu iluminar os cabelos, mas ela quer uma iluminação sutil, ela quer permanecer morena, com pontos de luz iluminando o cabelo, um contorno menos acentuado. Vou mostrar para vocês essa nova moda do low contour e mais, vamos aprender a fazer louro ao ar livre, sem papel. Nós dividimos o cabelo da Mariana em quatro painéis, dois posteriores e dois na parte da frente. Lembrando que o painel de trás nós fizemos a divisão em zigue-zague. Na parte da frente eu não fiz o zigue-zague, porque nós vamos trabalhar um contorno um pouquinho mais acentuado do que na parte de trás. E atrás nós trabalhamos um zigue-zague para ter um caimento mais misturado, sem uma marcação. Os fios vão ficar mais mesclados e misturados. Nós estamos trabalhando ainda o contorno dela. Desse lado eu já fiz dois quadrantes, onde eu não preservei nenhum cabelo natural. Eu sempre gosto de fazer o contorno assim, simultâneo. Faço dois aqui, dois aqui. Venho para cá, venho para cá. Vou me movimentando no cabelo para que esse clareamento ocorra de forma gradual e que seja igual, que eu não tenha que ficar enxaguando uma parte ou outra. Estou fazendo em zigue-zague para criar movimento no cabelo. O eriçado dentro da região do contorno, ele vai bem próximo à raiz. E depois eu vou graduando para criar uma sombra maior, próximo ao couro dela. Então os contornos sempre a gente trabalha com o eriçado bem próximo à raiz. Eu sempre descarrego o produto no meio e ponta, onde eu preciso e quero um clareamento intenso. Todo lugar onde eu acumulo pó descolorante em quantidade grande, eu crio um clareamento maior. E onde eu sopro o pó, como eu estou fazendo aqui, sem excesso, o clareamento não vai ser igual o da ponta. Vocês veem que eu também venho fazendo um trabalho de passar pó embaixo e em cima, porque eu quero também que venha um clareamento quando eu puxar esse cabelo para frente. Eu fiz duas mechas para lá e duas para cá. E eu sempre costuro uma mecha aqui nesse centro, para a gente não ficar com falhas, tá? Então eu levanto o cabelo aqui e faço um quadrante aqui. Eu fiz dois contornos para cá, dois contornos para cá. E para a gente não ficar com uma falha no centro do cabelo, eu eriço aqui também. Esses dois contornos eu iricei bem próximo à raiz. Esse eu vou fazer uma sombra maior. Então eu venho tirando o cabelo desde de baixo. Então eu vou fazer uma sombra maior de cabelo aqui. Agora eu vou começar a trabalhar deixando os intervalos. O próprio desenho que já sobrou aqui no meu zigue-zague, eu venho tirando uma faixa onde eu não vou aplicar o pó, que vai fazer sombra com o meu louro. Esse é o meu intervalo. Esse cabelo não vai ser descolorido. Eu venho e faço outro zigue-zague. E vou fazer uma sombra maior. Ao invés de deixar bem próximo à raiz como eu fiz nos contornos, eu vou tirar o cabelo um pouquinho mais da ponta para dar mais naturalidade, fazer mais sombra. E aqui eu quero o cabelo bem molhadinho. Eu não coloco o cabelo só na superficialidade do cabelo. Superficial é aqui. E aqui. Aqui eu quero o acúmulo, porque eu quero o clareamento. O importante é sempre quando eu pego a forma do cabelo, aqui eu já separei e percebi que tem um pouco menos, na hora de ir e sair eu dou uma separada para criar uma transparência de forma bem igual. Depois que eu fiz isso, eu junto com a parte que tem menos cabelo e aplico o pó. Eu tenho sempre que buscar o equilíbrio de quantidade de cabelo e eriçado para criar um trabalho sem marcas. Vou deixar o meu intervalo e vou fazer meu eriçado com mais sombra e mais eriçado do que o restante do cabelo. Esse cabelo separado, eu trago ele para juntar com o outro intervalo que eu deixei. Diferente das laterais, o centro eu sempre vou eriçar mais para criar mais sombra e criar contornos mais claros. Em todo o cabelo, nós fomos trabalhando, separando um intervalo, eriçando e pó. Intervalo, eriçado e pó. Sobrou aqui um quadrante que eu vou terminar ele em horizontal. E nesse último bloco, o meu intervalo vai ser dobrado do que as mechas que eu deixei embaixo. Um bloco bem maior como intervalo para fazer uma sombra nesse acabamento. E o meu último eriçado vai vir tirando o cabelo bem da ponta para ficar um clareamento bem mais suave do que ficou na parte de baixo. Eu venho tirando o cabelo mais da ponta e fazendo um volume bem maior de sombra e deixando esse cabelo que vai cair no topo dela quase uma transparência. Olha! Todo o intervalo que eu fui separando, eu fui trazendo ele para cá. Vocês lembram? Eu vou juntar eles em uma trança para deixar bem separadinho. Porque se eu precisar movimentar o cabelo, massagear, enluvar, o cabelo que não vai ser descolorido, ele fica separado organizadamente. Já está um clareamento bem bacana. Daqui a pouco a gente já vai poder enxaguar esse cabelo. Vamos começar a região do contorno. A gente já separou em zigue-zagues mais suaves. E quando você abre e vê uma região que tem menos cabelo, nunca eriça isso junto. Porque senão você vai tirar cabelo de onde você precisa para cair no contorno. Então eu separo. E iriça a parte que tem mais cabelo. Junto com a outra e iriço ela menos. Para poder ter caimento na frente. Hoje é quase impossível nós pegarmos cabelos que não tenham franja. Ela tem uma franja longa. E é preciso saber dosar a quantidade de louro que eu coloco aqui. Normalmente quando a pessoa tem franja, eu iriço ela bem mais. Do que eu iricei em outros lugares. Para não ficar com um bloco todo descolorido na frente do cabelo. Eu venho sempre quando tem franja, tirando o cabelo. Pulverizando bem. Criando uma transparência. Esses dois primeiros blocos eu iricei e fui bem próximo à raiz. Esse terceiro eu vou criar uma sombra maior para cobrir um pouco mais esse contorno. E agora vou começar a deixar os mesmos intervalos que eu deixei na parte posterior. Aqui eu vim fazendo dois intervalos na franja. Dois blocos na franja sem intervalo. E eu vou dar um acabamento na minha franja. Vou fazer uma sombra um pouco maior que vai cobrir esse contorno que eu fiz. E eu vou iriçando mais do que eu iricei as outras partes. Então eu pego um bloco aqui fazendo meu zigue-zague. Que ainda faz parte da frente dela. E vou iriçar bastante. Transformei numa transparência bem grandinha. Olha só. Bem pouquinho cabelo para fazer sombra. E agora deixando os intervalos como estava aqui embaixo. Eriçado intervalo, eriçado intervalo. Sobrou aqui um quadrante de cabelo. Que é o que vai fazer sombra e o que vai dar acabamento em todo esse cabelo que eu fiz. Então aqui nós vamos separar intervalos preservados maiores para fazer uma sombra maior. E eriçar bem mais para dar a caída e o acabamento sem luzes tão marcadas. Ao invés de pegar um bloco todo de cabelo sem eriçar para preservar, eu deixei aqui umas costurinhas fininhas. Vou pegar um bloco bem maior. E eriçar bastante. Vê? Eu peguei uma sombra bem grande. E nessa mecha nós vamos começar a aplicar pó daqui para cá. E só dar um beijinho de pó aqui para criar um sombreado. Não vou chegar com o pó até aqui em cima como eu cheguei nos outros. Todos os meus intervalos estão aqui. Olha, tirei eles daqui, fui juntando as pontas. Minhas tranças estão todas aqui. Para a morena iluminada eu já tenho um tom que me agrada. Eu estou num dourado aqui, olha. Que para mim já é o suficiente. E nós vamos para o enxágue. Para não atrapalhar no embaraço do cabelo, desmanchei todas as minhas trancinhas. Então o cabelo dela, para esse fundo de clareamento, logo depois que eu terminei de aplicar em toda a cabeça, deu um total de 30 minutos. Mas se você quiser um tom mais quente, pode ficar 20. Depois da descoloração, antes da matização e do esfumado de raiz, eu já começo o tratamento escolhendo um shampoo ultra hidratante. Nesse caso, o nosso shampoo bidimensional da Lean Workstation. Nós adicionamos dentro do lipídico uma porção generosa de queratina recover para devolver quantidade de massa e resistência para esse cabelo que acabou de ser descolorido. Todo cabelo descolorido precisa de muita proteína. Então após os processos de descoloração, é sempre importante devolver água e óleo para os cabelos e muita proteína. Nisso, a linha Fast Repair faz muito bem. Agora nós vamos fazer um esfumado de raiz da nossa modelo. Vou trabalhar com a cor 60 e 63 para criar um sombreado, fazendo uma graduação de cor, descendo da raiz até o meio do cabelo. Lembrando sempre, pessoal, que para fazer o esfumado de raiz, é bom que o cabelo esteja sempre bem molhado. Agora nós estamos matizando para dar um beijo de reflexo no cabelo. Eu estou trabalhando com a cor 873 e para deixar ele um pouquinho mais quente, mais dourado, eu coloquei também o Shine Light 034, por isso que vocês estão vendo essa corzinha laranja. Qual o tempo de pausa que eu dou? Eu costumo dizer que matização é olho, mas normalmente gira em torno de 10 a 15 minutos. E agora, para dar acabamento e selar a cutícula e todo o tratamento que foi feito, e os pigmentos com proteção de cor, nós vamos aplicar o Intensive Nutrition. Eu estou aplicando o Keratin Recover, dois pumps, e vou pré-secar, tirar 80% da umidade, para ele me ajudar na reposição de proteínas que o pó tirou, e trabalhar a elasticidade do cabelo também. Passei o Keratin Recover, tirei 80%, agora eu vou borrifar o amino como protetor térmico, até porque nós vamos escovar e depois fazer uma Beach Wave. Terminamos, esse é o resultado da nossa morena iluminada, da sutileza, do contorno suave. E aí, gostou? Eu amei, super natural, muito mais do que eu esperava. Era isso mesmo que você queria? Esperou todas as minhas expectativas. E o que é melhor, né? Um cabelo saudável. A gente trabalhou com o tratamento do início ao fim, preservando a ponta. E a gente teve um louro natural, com vida. Olha isso. Ficou muito aberto. E aí, pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa transformação, se inscrevam no nosso canal, dá um like aí embaixo, nos sigam nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí